Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui, Regina, em mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu, finalmente venceu, né? É um clássico, o primeiro clássico do Vitor Pereira, à beira de campo, venceu por 3x2, né? Eu fiquei preocupado quando o Rodrigo Caio deu essa assistência pro PEC, né? Marcar o primeiro gol do jogo e o primeiro gol do Vasco na partida. E é aquilo, o Flamengo venceu, jogou bem pra mim, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto, mas deixou muito a desejar em relação a passes, o Flamengo tava errando muito espaço e bobo e entregando oportunidade ao time adversário, que era o Vasco da Gama, que era o Vasco da Gama, no segundo tempo, Flamengo, o Vitor Pereira fez algumas mexidas, eu acho que a entrada do Everton Ribeiro foi uma entrada boa, o Cebolinha também foi uma entrada boa. Matheus Gonçalves entrou, ficou 5 minutos, mais ou menos, ou menos que isso. Dois amarelos expulso. Mas depois saiu uma paladilha do moleque, mas é isso aí, faz parte. Importante, o Flamengo ganhou, agora o Flamengo reverteu, agora o Flamengo tem a vantagem do empate no jogo da volta e o Vasco, consequentemente, vai ter que sair para atacar e o Flamengo sendo assim vai ter liberdade para poder atacar o Vasco da Gama, né? Porque o Vasco vai ter que vir atacar o Flamengo e o Flamengo consegue meter mais gols aí no jogo da volta, né? Então, vambora, rejei aqui, 3x2 Flamengo, e é isso aí, e essa vitória dá tranquilidade ao ambiente para trabalhar até domingo. É isso aí, tamo junto, vambora para o vídeo, créditos ao canal da ESP no Brasil, e é isso aí, vambora para o vídeo. Quem ganhou, pô, bora! Vem ser por um gol de indiferença para se classificar no jogo de volta. Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Jean Oddi, André Kifuri me acompanham nessa, você também fã de esportes. Linha de passe é a nossa hashtag, não deixe de participar. Acho que, acima de tudo, foi um bom jogo no Maracanã, né, André? Como espetáculo de futebol, para quem acompanhou o jogo, um bom jogo. Foi sim, Paulo. Boa noite, quer dizer, daqui a pouco bom dia a todos. Tem as pessoas da noite, as do dia, né, então já está valendo, e aos que nos acompanham também, é claro. Mais uma vez um bom jogo, os clássicos no Rio têm sido quando as equipes atuam com suas principais forças, né, o Flamengo recentemente venceu o Botafogo com um time que nem foi dirigido pelo Vitor Pereira, mas os clássicos envolvendo o Fluminense, Vasco e Flamengo, têm sido bons jogos, esse foi mais um deles. O resultado é muito importante para o Flamengo, evidentemente, não só no que diz respeito à situação das semifinais do estadual no Rio de Janeiro, mas porque recupera o Flamengo, por assim dizer, né? Numa noite em que as coisas começaram muito mal, o fãs esportes pode ver aí o gol do PEC abrindo o placar no Maracanã, com uma assistência, a gente pode definir a participação do Rodrigo Caio como uma assistência para o jogador vascaíno, e aí nessa hora, dez minutos, se não me engano, você fala, olha, o Flamengo está realmente numa situação, em termos de contexto de futebol, muito difícil, mas ainda no primeiro tempo as coisas mudam muito, porque o De Rascaeta faz um gol que é um absurdo de gol, e depois, antes do finalzinho, já nos últimos minutos da primeira parte, o Pedro é muito inteligente, consegue fazer o 2x1, e mesmo que o Vasco tenha buscado um empate no segundo tempo, o Fabrício Bruno deu esses números finais, a vitória por 3x2. Uma noite que começou ruim, complicada, indicando mais um resultado negativo, frustrante, decepcionante para o Flamengo do Vitor Pereira, acabou se transformando numa vitória que, se não recupera totalmente o time, recupera um pouco do ambiente, que evidentemente vinha muito pesado. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo, um abraço a você, boa noite, André, Jean, Vitor, ao fã de esporte com a gente, que já já bom dia, como brincou o André, é interessante, eu estou com o André, o Flamengo precisava vencer, o Flamengo reverte minimamente, depende apenas de um empate no domingo, 6h10 da tarde, agora horário trocado confirmado. Ele tira um pouco daquele peso, porque é pressão na porta do CT, é protesto na porta da Gávea, você consegue limpar minimamente isso por alguns dias, 6 dias até o final da semana que vem. Cria minimamente, do ponto de vista ofensivo, algo mais interessante. Boa notícia, a grande notícia para mim, do torcedor do Flamengo hoje, é como jogou a Rascaeta, a Rascaeta sempre um impasse, um ponto de interrogação desde a Copa do Mundo, se estava recuperado, se não estava, agora é só a real condição física. Parece que ali, flutuando, entre a linha de defesa do Vasco e a linha de meio e campo do Vasco, não exatamente guardando uma posição, mas aproveitando quando espeta de um lado, quando balança, a bola sempre vai sobrando ali no espaço onde ele inteligentemente se posiciona, produz, faz um golaço, produz, consegue municiar, é uma grande notícia, venceu, mas ponto. O Flamengo, que deu muito peso a esse estadual, a gente falava isso aqui semana passada, tem o que comemorar porque é um clássico, porque evita mais alguma coisa ali que poderia ser rotulada como vexame, aquele velho debate, treinador tem que sair, não tem que sair, mas ainda é muito pouco para o time que é campeão continental, para o time que é campeão da Copa do Brasil, para o maior orçamento do futebol sul-americano, para o melhor elenco do futebol brasileiro, ainda é muito pouco. Falha muito defensivamente, quando você pega um Vasco em reconstrução, que hoje sai, se não entregasse dois gols ali, Capasso entregou uma defesa, entregou outro ali no cruzamento, poderia quem sabe até vencer, iniciou o jogo vencendo, então essa realidade está longe de ser, que se adequa ao que a gente fala de Flamengo, ou de futebol. Então é muito interessante você reverter o momento, mas é muito pouco você pensar que um jogo de ida, de uma semifinal de campeonato estadual, paute o momento do Flamengo. O Flamengo é aquele time que pretende ter voos muito maiores, você fala de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, ele está precisando se escorar em mata-mata de Campeonato Carioca, porque ele caiu nessa situação. Então dentro dessa situação, importante a vitória. Mas tem muita coisa a ser observada que não funciona ainda, especificamente do ponto de vista defensivo, nesse Flamengo. Sofre muito. O vacilo no gol do PEC, o vacilo no gol do Alex Teixeira, as bolas que vacila e quase cede o empate para o Vasco, mas eu acho que, de momento, agora, acabou a pita final, o Flamengo minimamente respira com o Vitor Pereira, acho que pela primeira vez em algumas semanas. É por aí, já? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É por aí, claro. É claro que o contexto fez com que o jogo e o campeonato estadual virasse mais importante para o Flamengo, e dentro desse contexto, não tem jeito. A gente cai meio no clichê de que o importante era o resultado, o importante era conseguir reverter a vantagem do Vasco, e o Flamengo conseguiu reverter essa vantagem, o Flamengo vai jogar por um empate no jogo de volta, o Flamengo que tem mais time, que tem mais elenco, que tem tudo aquilo que a gente sempre disse que ele tinha, mas que não tem conseguido fazer, reverter em qualidade dentro de campo. Hoje conseguiu? Estou com o Pedro, também não acho que muito. Aliás, eu acho que o jogo, você até falou, o jogo foi bom. O jogo foi bom, o jogo foi divertido, na verdade. O jogo foi mais divertido do que bom, porque se você avaliar bem, dos cinco gols, quatro nascem em falhas, e falhas pesadas, umas mais, outras menos, mas se você tirar o golaço do Arrascaeta, que foi, estou de acordo, o grande nome do jogo, e para o Flamengo é muito importante ver o Arrascaeta de novo jogando o que jogou, mas se você tirar o gol do Arrascaeta, você vai ver uma partida em que os gols saíram todos eles, todos eles de falhas, umas muito bizarras, outras menos, mas todos eles de falhas. Então, acho que não foi uma grande partida do ponto de vista técnico e tático, não acho que tenha sido, mas foi um jogo divertido, foi para o Flamengo um jogo importante pelo resultado. E acho que tem indicações aí que a gente vai poder falar mais para frente em relação a que o Vitor Pereira parece encarar como a melhor maneira de jogar com esse Flamengo. Agora que a coisa estava apertando, essa convicção dele que ele já tinha antes de chegar no Flamengo, de que ele precisava fechar pelos lados, eu acho que é uma convicção que ele tem. Conseguiu com três zagueiros e dois alas? Acho que menos do que deveria jogando com esse sistema, mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu já vou acionar o Vitor Birner trazendo isso, porque o Vitor Birner escala novamente três zagueiros, dois alas, sendo ala pela esquerda não Everton Cebolinha, mais o Ayrton Lucas, o Ribeiro fica no banco de reservas, um meio de campo mais reforçado, acaba sobrando para o Everton Ribeiro que perde a vaga. Significa estar encontrando um caminho ou ainda é muito cedo? É buscar um caminho e só? Bom, primeiro lugar, boa noite a você, Paulo, Pedro, André, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Significa que ele tomou um caminho, ele escolheu um caminho a seguir. Defensivamente, vou muito na linha do que o Jean disse, o time não foi bem. Frágil. Frágil, correr para trás foi um desastre. Dando alguns espaços. Com a bola, o time produziu mais. Então, para quem não tinha nenhum caminho, e eu concordo quando o Pedro diz que é pouco para o que o Flamengo pode produzir, mas olhando o momento da equipe, e não adianta ficar remoendo os jogos perdidos, os títulos perdidos, tudo isso... O dedinho. O dedinho. Sabe por quê? Eu vi o dedinho e parei. Eu prometo que eu retomo contigo. Sem problema. Porque o Vitor Pereira já chegou. É mais importante ouvi-lo. Para conceder entrevista. Vamos aproveitar, porque quando ganha... Você vai pegar a boiada de poder, já pegar a palavra. Obrigado. E analisar aquilo que o Vitor Pereira vai dizer. Vamos ver se vai falar mais sobre o jogo, se vai se defender bastante, que ele nas últimas vezes. Vamos ver. Uma boa equipa, bem trabalhada, bem treinada, com bons jogadores. Mas nós vamos com a intenção de jogar o nosso jogo, na segunda mão. Vitor, raiz é simplício da Gol Brasil aqui. Você, mais uma vez, entrou hoje com três zagueiros. Eu queria saber se, a partir de agora, vai ser mais trabalhado isso. Ou seja, se é uma tendência, se repetir os três zagueiros. O Flamengo, nos últimos anos, não vinha jogando dessa maneira. Então, é uma mudança grande também. E queria que você falasse sobre o Fabrício, que fez o gol, foi lá, te deu um abraço forte. O Gabi, quando foi substituído, também foi lá, te cumprimentou, te abraçou. Isso mostra o quanto os jogadores também estão unidos com vocês, da comissão técnica, em busca dos resultados? Os três zagueiros não serão para jogar os jogos todos. Porque eu não... Quando, agora, as características, pelo facto do Vasco ser uma equipa fisicamente forte, uma equipa que aposta muito também nas bolas paradas, e para termos alguma consistência, para termos alguma consistência, apesar de dois cometermos um ou outro erro que originou os golos deles, mas, às vezes, vamos jogar com três zagueiros, outras vezes não vamos jogar com três zagueiros, vamos jogar com um lateral, em vez de um zagueiro. Portanto, depende do adversário, depende daquilo que nós pretendermos do próprio jogo. A união entre nós. Este grupo está muito, muito unido, muito unido com a equipa técnica. Basta vocês perguntarem aos jogadores, não sei o que tenho que falar, mas com um compromisso muito grande naquilo que estamos a trabalhar, acreditar naquilo que estamos a trabalhar, é uma questão de tempo e resultados para nos tornarmos uma equipa muito difícil de bater, muito difícil de bater, não tenho dúvidas nenhumas. Foi econômico. Vitor Birner. Ele falou pouco, ele foi mais o Vasco do que do Flamengo. Eu achei que ele estava tentando falar. Mas o Vitor precisa concluir. Até para pegar carona naquilo que a gente já começava a colocar em pauta, ele disse que nem em todas as partidas vai utilizar o sistema com três zagueiros. É, primeiro ele falou que tem coisas a corrigir, ele citou até o contra-ataque do segundo gol vascaíno, seis jogadores do Flamengo em contra três do Vasco. Não é para tomar o gol numa situação dessa, mas aí você falava também na abertura, jogadores correndo para trás, umas vezes olhando mal posicionados. Acho que até era evitável, mas não é a posição correta, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. E também quero só citar que acho que o que o Flamengo fez de errado até agora tem que ser pensado para que as coisas certas passem a acontecer. Não dá para ficar remoendo jogo após jogo tudo que não funcionou, a não ser que isso vá contribuir para a construção da equipe. Me surpreendeu a resposta dos três zagueiros. Eu até acho, eu até achava que ele eventualmente ia tirá-los, mas eu achava que ele ia, em princípio, manter essa estrutura de um jogo um pouco mais, digamos assim, teimoso. Até tem muita lógica de jogar contra o Vasco, porque o Vasco, o próprio Barbieri já falou, o Vasco é uma equipe que usa muitos lados do campo, quando ele foi criticado em alguns jogos, durante o estadual, ele falava, usa muitos lados do campo, porque eu tenho o Pedro Raul, centro-avante alto, então para acioná-lo eu jogo muito pelos lados. Isso o Barbieri falou, se não me engano, em duas entrevistas, principalmente depois do jogo contra o Botafogo, quando o Vasco ganhou, usou muitos lados do campo, e o Vasco vinha de um jogo melhor antes, com o Fluminense, que ele tinha conseguido criar de outros jeitos, e o Barbieri justificou isso, dessa forma. O Vitor Pereira identificou. Então, tem lógica, ele usa os alas, uma linha de quatro no meio com alas, três zagueiros, ou linha de cinco, dependendo do posicionamento, para tentar bloquear um pouco do lado do campo, que ele mesmo, quando era técnico do Corinthians, disse que o Flamengo tem como vulnerabilidade dar esses espaços. Então, tudo tem muita lógica, mas eu só acho um detalhe, o Flamengo precisa ter pelo menos uma ideia de jogo consistente, nem que não seja ainda a melhor ideia possível, para que o time possa conseguir resultados, nem que seja na base mais da técnica individual do que propriamente do jogo que a equipe pode, oferecer, para que os jogadores ganhem confiança, por isso que eu acho que o resultado de hoje é muito importante, para que os jogadores melhorem tecnicamente, para que as coisas fiquem mais leves durante o jogo, porque para mim está muito claro que as coisas estão ainda muito pesadas para o Flamengo. E para isso, talvez fosse melhor, na maior parte das vezes, ele manter os três zagueiros. Nem que não sejam esses os três zagueiros. Sim, mas ele tem usado esse mesmo sistema desde o jogo contra o Del Valle, né? É, com o Thiago Maia, eles algumas vezes ali posicionando mais ou menos. O Thiago Maia defendeu como zagueiro contra o Del Valle. Então, vamos entender que o sistema estreou, entre aspas, no jogo contra o Del Valle. Desde então, variando os jogadores, o Flamengo tem jogado assim, né? Se não for essa a ideia, se não for esse o sistema para atravessar esse momento, e quem sabe encaixar uma série de vitórias, que evidentemente melhoram absolutamente tudo, aí eu não entendo exatamente o que ele falou. Tudo bem, o Flamengo não vai jogar todas as partidas com três zagueiros no sistema de hoje, mas vai jogar a maioria das partidas. Se não, não dá para entender. É o que eu imagino que ele pode fazer, né? Se não, não dá para entender o que ele está fazendo. É jogar com, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais italiana, mas vai deixar vulnerável, que seria colocar um lateral, ele falou, e tirar um zagueiro, e aí você joga com o Ala na frente do lateral. Sim. Mas aí você volta ao problema de três jogadores só recompondo pelo meio, porque o Arrascaeta vai ter dificuldade de recompor. Mas as últimas escalações mostraram que ele tem fartura para escolher quem ele pode usar como zagueiro, sejam zagueiros tradicionalmente falando ou jogadores atuando como zagueiros de outras posições. Posicionados como zagueiros. Exato. É isso que ele quer. Agora, o Vasco hoje conseguiu achar os seus jogadores mais rápidos, com passe longo, durante boa parte do jogo. e os problemas defensivos do Flamengo mesmo, focado em não permitir esse jogo pelos lados, ficaram evidentes. Mas o passe longo é a possibilidade de quem está jogando mais avançado. É claro, mas sim. Sim. Porque são jogadores que solucionam os jogos da bola. É, ué. Quando o Flamengo... Hoje e hoje. Quem eram os jogadores mais avançados do Flamengo hoje? A dupla e o Arrascaeta. Os mesmos jogadores que atuavam no sistema do Dorival. Sim. Rigorosamente os mesmos. Sim. Agora, o meu filho diria, Pedro Ivo, o Capasso ali bugou, né? Nossa. É uma bugada, porque existem erros e erros. Esse erro muito grande, né? Aquele é inacreditável, inadmissível. O do Rodrigo Caio ficou pequeno. Opa, minúsculo. Exato. Foi juvenil, foi bobo, não estava concentrado. Só uma frasezinha rapidinho para falar do Capasso. Se fala de ter a paz, até eu não tenho uma frase que o Vitor deixa muito claro. Estamos precisando de resultados para acreditar naquilo que a gente vem fazendo. Então, claro que isso está... Boa. Agora, e é curioso, porque eu não achei o Capasso mal no restante do jogo. Não, exatamente. E tal o erro dele. Por isso que bugou. Exato. Estreia recentemente, vai bem no Vasco Flamengo. Eu acho que salva muito pouco do Vasco Bangu, que era uma outra ideia. E hoje tira aquilo ali. E aí, eu me permito desconfiar do que foi. Se foi de uma... É uma coisa meio desplicente. É uma bola cruzada. Não está bem posicionado. Tem o Pedro ali te pressionando. Não é exatamente da característica dele. E sai. Então, eu me permito desconfiar se não foi ali uma falta de concentração. Você passava até ele lá da redação. Eu falava, o Vasco para jogar contra o Flamengo tem que ser muito certinho. Na conta do chá. Uma margem de erro pequena. Ainda que não seja a melhor versão de um Flamengo que foi campeão no ano passado de dois torneios muito importantes. Então, ali, o Vasco começa a desligar tudo que vinha muito certinho. Tem erro no segundo tempo. Tem erro de se lançar demais em alguns momentos e acabar abrindo espaço para o Flamengo que criava. Agora, vai ser muito difícil falar desse jogo e não falar desse erro. O Jean toca muito bem no assunto porque o do Rodrigo Caio, que é um erro que coloca ali, abre o placar, começa, pode direcionar o jogo, fica pequeno. O do Capasso, para o que vinha fazendo, para o que vinha sinalizando, o Vasco sempre teve muito aquela ideia de ter o Léo. Opa, vai ter um Léo para construir, precisa ter alguém ali de firmeza, de chegada, um pouco mais de pegada, de marcação. Quem é esse cara? Era um recorte pequeno, dois jogos, mas sinalizava seu Capasso. Que ele forçou a cena de bola e por dentro. Exato. E não é exatamente a maior característica do Capasso. O Capasso não é um grande cara de saída de bola, de pé em pé. Então, vamos fazer ali o simples. E no clássico, a situação como tal, você acabar entregando, marca. Menos mal para o Vasco, para a torcida, a notícia de que isso não desestabilizou, não estragou a sequência Agora, acho que começa a ficar muito claro onde ele não pode de jeito nenhum errar. O Vasco foi com sede demais ao pote? Então, eu não consigo. Então, é esse aí na ação. Mais um vídeo aí, né? Finalmente, uma vitória para... Uma vitória no clássico para dar tranquilidade ao ambiente do Flamengo até o próximo jogo, que é no domingo, né? Contra o Vasco da Gama novamente pelo segundo jogo, né? E agora o Flamengo tem o poder do empate, né? Então, o Flamengo acabou revertendo a história aí, né? É aquilo. Toda vez que a gente for lembrar desse jogo, principalmente, vamos lembrar pela falha de dois jogadores, né? Do Capasso e do Rodrigo Caio. Do Rodrigo Caio. Quando ele falhou, eu falei, não é possível. Quando eu assisti no jogo, eu falei, quando ele falhou, eu falei, não é possível ter essa falha grotesca dele, né? Aí, depois, no segundo gol do Pedro, de 2x1, o cara vem do Vasco... Não, sinceramente, com todo respeito, o cara dar a bola num pé de um adversário daquele jeito, chega assim infantil, óbvio, que ele continuou... Ele não deixou se levar por aquilo, mas continuou apresentando um bom futebol ali. Mas o cara sair jogando daquele jeito, dar a bola no pé de um adversário, não é possível, sinceramente. tá ele sozinho, poder ele recolher pro goleiro ou dar um bicão pra frente. O cara vai e toca ali com o cara marcando ali, meu filho, sinceramente. Foi um pouco infantil na minha visão naquela parte ali, né? Mas é aquilo, ainda bem que ele deu, ele errou o passe e o Pedro... Pedro... Não, Pedro não. Pedrovski marcou o gol, né? É aquilo, o Flamengo no primeiro tempo jogou bem, criou bastante chance de finalização. Aquele lance do Mateuzinho, meu filho, ele dominou, ele pegou, tentou bater cruzada e errou. Vou nem citar o golaço do Arrasqueta, que foi o esculacha que ele chutou do Arrasqueta, filho. Foi uma... Foi o deboche do Arrasqueta, né, filho. Tirando o erro do Rodrigo Caio... Ah, falando sobre o erro do Rodrigo Caio, porque o Flamengo errou de passe infantil durante o jogo, quase que dava chance para o Vasco da Gama, né? Esse é o lance do Rodrigo Caio, o lance do Vidal no meio de campo. Foram lances bobo, né? Lances de perda de bola, da posse de bola na lateral, querendo ou não, acabava causando um contradacto do Vasco, né? E, quando o Flamengo errava a posse de bola, tentava dar um passe e errava no setor de meio de campo ali, pegava o time aberto, porque os dois laterais já estão abertos, só tem o... o trio de zaga. Então, errando um passe ali, fica muito difícil, né? Mesmo assim, em alguns deputados no momento, o Flamengo que ele lançou do... o Vidal errou, conseguiu recuperar, depois, o lance do Rodrigo Caio aqui, acabou sendo um gol, né? Mas depois, o Flamengo, mesmo com o espaço errado, o Flamengo deu... Consigo jogar bem, criou bastante oportunidade, criou bastante, mas criou algumas oportunidades de finalizar, e aquilo, o Arrasco foi o melhor jogador pra mim, voltou a jogar bem o Arrasco Eita, o Arrasco Eita estreou na temporada, vamos dizer assim, né? Como o Osvaldo Pascoal fala, o Arrasco Eita estreou hoje, pelo Flamengo, não, ontem, né? A partida foi ontem, pelo Flamengo, mas aquilo, é... é daqui pra melhor, espero que daqui melhor, óbvio, o Flamengo tem muita melhor, principalmente no sistema defensivo, é... que deixou a desejar ainda, Fabrício Bruno fez o gol, mas o Flamengo deixou a desejar nesse sistema defensivo hoje, mas conseguiu essa vitória aí, né? é aquilo, é... quando... quando eu sempre falo, eu gosto desse sistema de três zagueiros, mesmo não tendo a cara de... é... do Flamengo, mas eu particularmente gosto, só que o único problema é que os laterais, são dois laterais rápidos, o Arthur Lucas e o Mateuzinho, são laterais que têm essa condição de repor muito rápido, porque eles são rápidos, já os volantes, o Vidal, e o Thiago... Thiago é um jogador rápido, razoável rápido ali, razoável, né? Rápido, já o Vidal nem tanto, então, o... o Thiago Maia, ele consegue recompor mais rápido do que o Vidal, né? E os laterais, nem se fala que são rápidos demais, né? E consegue formar aquela linha de cinco lá, mas... Flamengo, no sistema defensivo, melhorar, hein? Melhorar muito! Então, complica a situação no jogo da volta, hein? Mas é isso aí, Flamengo, uma partida nota sete pra mim ali, eu rasquei o terminal do jogo. Gabigol! Pra mim, foi uma... uma partida regular do Gabigol, de regular pra... pra... cunha ali, numa nota cinco, cinco mil pro Gabigol. E... é aquilo, o Pedro Ravish que dá aula, filho. O Pedro Ravish que dá aula de jogar bola, filho. O Pedro Ravish é o cara que consegue segurar a bola, reter a bola no ataque, né? Uma coisa que não é a função do Gabigol, né? Então, por isso que o Vitor Pereira acabou tirando o Gabigol, né? Como o Pedro conseguiu reter a bola, então o Pedro é fundamental na minha visão nesse esquema do Vitor Pereira atualmente, né? Então, é isso aí, deixe seu like aí, eu quase acertei o palpite, falei 2x0, falei 3x2, né? Mas tudo bem, importante é a vitória. É isso aí, tamo junto. E é nóis, deixe seu like aí. E é isso aí,